Doenças autoimunes são causadas por uma disfunção nas células de defesa que faz com que elas ataquem o organismo e requerem tratamento contínuo. A artrite reumatoide é uma doença democrática, pode atingir desde crianças até idosos. Seu surgimento decorre de vários fatores, os quais incluem predisposição genética, exposição a fatores ambientais e infecções. Fatores hormonais também estão relacionados à doença, o que explica o fato de ela ocorrer três vezes mais em mulheres e apresentar melhora clínica no período da gestação. Dor simétrica é um dos sintomas característicos da artrite reumatoide. Em geral, ela atinge os dois lados do corpo, por exemplo, ambos os pulsos, cotovelos, joelhos ou tornozelos. Outros sintomas incluem inchaço, edema, aumento de temperatura na região e dor persistente, que dura dias e pode desaparecer e então voltar de repente. Também é comum o aparecimento de fadiga, pois o estado inflamatório aumenta a taxa metabólica, o que faz com que o paciente se canse mais facilmente. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor a resposta terapêutica e maior a possibilidade de remissão dos sintomas. O momento ideal para o início do tratamento é 12 semanas após o início dos sintomas. A artrite reumatoide pode se tornar uma doença bastante debilitante, com forte impacto negativo em vários aspectos na rotina do paciente. Ainda assim, muitos pacientes adiam à investigação dos sintomas, principalmente por falta de informação. Não é comum associar dor persistente a doenças reumatológicas. Portanto, em geral o paciente toma anti-inflamatórios que só mascaram os sintomas e são vendidos sem receita na farmácia. Logo depois, procura um ortopedista para tomar injeções para dor até, então, o quadro se tornar poliarticular, atingir diversas articulações. Nesse meio tempo, é comum que já tenha se passado mais de um ano desde o início dos sintomas. Portanto, fique atento ao sintoma de dor e suas características. O paciente com artrite acorda com muita dor sem ter feito nenhum movimento de grande intensidade que a justifique. A dor mecânica, que qualquer pessoa pode ter, é diferente e está relacionada ao movimento. Por exemplo, quem não sofre de artrite pode ter uma inflamação quando utiliza muito as mãos ou após um exercício físico intenso, só que em geral ela passa.